Música Tonizete na arrancada, tentava o Luizão, a bola chega em Luizão, condição legal, bateu o Luizão! GOOOOOOOL! É do Vasco! Luizão! Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, o Vasco faz 1 a 0 com o Luizão! Música Fui. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Júnior, Paulo Nunes. Bola dividida, jogo perigoso. Ergueu demais a perna Zé Maria. Jogadores do Palmeiras reclamam. Cobrança já foi feita. Júnior, bateu cruzado. Olha o gol. É do Palmeiras. Paulo Nunes. Um para o Vasco. Um para o Palmeiras. Paulo Nunes bem colocado. Tchau, tchau. O jogo agora é igual, pelo menos. Alex, para o Paulo Nunes, a devolução para o Alex, o ataque é bonito. Que beleza de troca de passes, Alex bateu! Gol! É do Palmeiras! Alex, num lindo gol do Palmeiras! 32 minutos, virada paulista aqui em São Januário. É do Palmeiras! É do Palmeiras! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vasco! Na jogada treinada, Ramon cobrando o escanteio. Houve o desvio. Juninho diz que o gol foi de Ramon. Reclamam os jogadores do Palmeiras. O Vasco empata o jogo. Reveja, cobrança do Ramon. Desfio e o gol. Paulo Nunes arce fez a ultrapassagem. Rogério, bom espaço. Mais um cruzamento para a área. Na direção do Alex. Gol! É do Palmeiras. Alex fazendo o segundo dele. Alex faz. Três para o Palmeiras. Dois para o Vasco. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Jogos de 180 minutos, vale o coração e o contra-ataque do Palmeiras é perigosíssimo. Paulo Nunes, ele acabou prendendo uma bola. E vem aí a jogada predileta do Palmeiras, cruzamento na grande área. Arce batendo, bateu direto! Gol! É do Palmeiras! Arce batendo direto, surpreendendo o Márcio. Em cinco minutos o Palmeiras faz dois gols. Quatro para o Palmeiras, dois para o Vasco. Rei, seuoras, uh! Rei, seuoras, uh! Rei, oás! Obrigado.